Antes o Leão conta quem faz aniversário hoje, né Leãozinho? O Zé, daqui a pouco ele vai falar o dia para os aniversariantes, a semana para os aniversariantes de hoje, né? E vamos dar os parabéns para a Neila, que vem a ser irmã do nosso diretor, né, do Neri. Parabéns, Neila! Tudo com ele, a família toda, né? E devem ser todas muito bem educadas, porque ele, nosso diretor, é uma graça de pessoa, então a gente por ele imagina a família toda, né? Com toda certeza! Outro querido também, super delicado, uma pessoa incrível, o Serginho, nosso maquiador, que está de férias, né, curtindo aí o aniversário em casa, mas ó, um beijo no coração, que você faz parte da nossa vida, viu? Ó, Serginho, que saudade de você, querido! Eu sei que férias é necessário, mas a gente fica com saudade, viu? Com saudade! Mesmo com saudade, a gente quer desejar um ano maravilhoso para você, muita saúde, muita prosperidade, está na nossa história aqui já há tantos anos, junto com a gente aqui na Gazeta, ajudando na salinha dos milagres, a gente vai sair melhor, né? E começar o dia melhor para vocês também, então ó, beijo para você, muitas felicidades e volte logo, hein? Um beijão! Hoje também é aniversário do lindo apresentador Carlos Campbell, atualmente a gente não o vê, porque ele está em Brasília, né? Apresentando o jornal local da... já está um senhor aí, o jornal local lá de Brasília, da Globo. A Letícia Birkewer também, a modelo e a atriz, né? Essa bonitona aí, que também está aniversariando. Hoje também a Márcia Saad, produtora e herdeira lá do Grupo Band, né? Hoje também, duas saudades imensas. Do Agostinho dos Santos, foi um dos maiores cantores do Brasil de todos os tempos, né? Tinha uma voz afinadíssima, uma voz suave, deliciosa. Morreu num acidente aéreo, infelizmente. E Janete Clare, que nos deu Irmãos Coragem, Véu de Noiva, o Profeta, o Astro, e tantas novelas, né? Maravilhosas aí. Um grande beijo lá pro céu, pra dona Janete Clare. Saudade. Já tem mais um que deixa saudade aqui, já, né? Pois é, cantor Biripol. Há dois anos, mais ou menos, eu ia entrevistá-lo. Já estava tudo marcado e tal, e depois houve um contratempo, acabei não indo. Uma das maiores lendas do show, né? Biripol, de 81 anos, faleceu ontem em Nova Jersey, nos Estados Unidos, né? O músico testava com... Estava com câncer, né? No pâncreas. E tinha aí sido hospitalizado na semana passada. Dono do sucesso, Me and Miss Jones, né? Mr. Jones, de 1972. E ele era bem popular aqui no Brasil e passou quatro vezes pelo nosso país. Em 76, 2012, 2014 e 2015. O mundo da música perdeu outra grande personalidade, semana passada, né? O cantor Prince também. O corpo do músico foi encontrado na casa onde ele morava, no estado norte-americano de Minnesota, né? Na última quinta, a causa da morte ainda não foi informada, né? Aí, são duas perdas importantes também. Durante o feriado a gente também teve uma outra perda importante para o mundo da música, né? O Prince veio a falecer na quinta-feira, né, Leonzinho? Isso. A gente não informou porque estávamos aqui com o programa gravado. Exatamente. Mas também fica aqui o registro de um grande artista que fez história também na música do mundo inteiro e que vai deixar muita saudade. É curioso na morte do Prince, né? É que foi parecida com a morte do Michael Jackson, né? Que muita gente sempre comparava ele com o Michael Jackson, até pela estranheza dos dois e tal. E pelo talento também dos dois. E tiveram uma morte parecida, né? Uma coisa estranha isso, né? É, os dois sempre muito excêntricos, né? E sempre muito geniais. E também, mais ou menos, na mesma fase, né? O Michael Jackson, se eu não me engano, com 51 anos, né? E o Prince com 57, quer dizer, eram jovens ainda. Ainda tinham muita coisa para contribuir para a música, sem dúvida. Mas vão deixar saudade. Daqui a pouquinho eu volto e o Leonzinho vai contar sobre a polêmica participação do Zé de Abreu no Domingão, né? Ontem. Que história foi essa do Zé de Abreu? Como é que foi a explicação que ele deu no Domingão? Pois é, olha, ontem no Domingão, né? O Zé de Abreu participou do quadro Arquivo Confidencial. E durante a participação dele, o ator aproveitou para comentar suas posições políticas e também para esclarecer o episódio envolvendo um casal durante um jantar no Rio de Janeiro, né? Na última sexta-feira. O Zé de Abreu se envolveu numa grande polêmica. Um cliente... Eu tenho a impressão que foi em São Paulo. Foi em São Paulo, não foi no Rio, não. Você falou que era um advogado carioca? Será que era em São Paulo? Era um advogado carioca, mas foi num restaurante de São Paulo. É um restaurante japonês que ele frequenta sempre e ele estava nesse mesmo restaurante. E aí parece que a esposa do advogado começou a provocar a esposa dele, a Petit, e chamar a Petit de ladra da Lei Rouanet e não sei o que e tal. A Petit é francesa, quer dizer, talvez ela não tenha entendido nem direito no começo do que se tratava, mas aí, eu acho que uma meia hora xingando ela, depois, na hora que eles levantaram, pediram a conta, levantaram para sair, o casal levantou e chamou ele de ladrão e chamou ela de ladra por serem petistas e tal. Bom, segundo ele, o casal de coxinhas, né? Por fim, ele disparou cuspes no cliente e na sua mulher. Sobre o episódio, Zé disse que o casal chegou ao restaurante já o ofendendo, ao dizer que não querem ficar perto dele e de sua esposa. Ele alegou que foi chamado de ladrão e que sua mulher foi xingada de vagabunda, né? O ator admitiu que cuspiu no casal e que realmente perdeu o controle ao ser ofendido. Abreu também disse que não se arrepende de sua atitude, pois foi desrespeitado pelo casal e que no momento do nervoso não pensou em simplesmente nada, nem mesmo em suas posições políticas. O ator encerrou a sua participação no quadro, dizendo que a Globo lhe dá total liberdade para expressar as suas opiniões e que, diferente do que pregam, a emissora não interfere na vida pessoal de seus contratados, né? É, isso é verdade. Eu trabalhei lá na rádio deles e realmente eu tinha total liberdade. Preciso dizer aqui, de dizer aquilo que eu acreditava, né? É. Então, é... Tem muitas leituras para a gente fazer em cima desse episódio, né? Um episódio lamentável. Lamentável no geral, né? De uma forma geral. Eu acho que essa coisa da população ficar dividida e tal. Aliás, ontem, ainda sobre... Essa polaridade, ela é horrível. Ela não traz nada de bom, porque ela não afina a discussão, ela não faz... Não aprofunda, né? Não aprofunda. Ela não se conclui em nada bom, ela só se conclui em quê? Em ódio. E é isso que está sendo plantado com esse tipo de atitude. Tanto do advogado em xingar um ator, porque tem uma posição política diferente da dele, e tão ruim quanto um ator guspir na cara de uma pessoa que não pensa da forma ruim. Eu até queria falar que ontem eu assisti o programa do Cabrini, de madrugada, e começa a meia-noite, né? E que era sobre a discussão também entre o Jean Wyllys, né? O deputado e o Bolsonaro, né? E eu fiquei triste, porque eu acho que esse tipo de programa, não sei, eu adoro o Cabrini, eu acho que ele é maravilhoso como repórter, mas acho que esse tipo de programa só acirra mais ainda o ódio. Os ânimos, né? Porque fica mostrando a excitação, os momentos de excitação e de estempero dos dois. Porque quando a gente mostra dois lados que não tem razão, né? Que estão brigando por uma coisa que ninguém vai concluir nada de bom daquilo, realmente não tem como... É, eu não sei nem se não tem razão, mas não vai acrescentar, né? Não perde a razão. Exatamente. Como é que você tivesse... A partir do momento que você gospe na cara de alguém, você perdeu sua razão completamente. Exatamente. Então, não tem como justificar uma coisa dessa, né? Eu acho que... É a história. Quando não quer dois, não brigam. Então, se você está incomodado por ter alguém te xingando, você não quer partir para a briga, você simplesmente sai e acabou. Claro que ele tem o direito de estar lá, né? E de não ser insultado, de não ser xingado, mas ele poderia ter tido uma atitude diferente. Chega para o dono do restaurante e fala, esse cidadão aqui está me incomodando, está me xingando, está ofendendo minha esposa, eu peço para que, por favor, você educadamente o retire do local. Seria melhor, né? É o ideal. Essa reação, né? Seria o ideal. É o ideal. Agora, é uma coisa que está acontecendo em vários lugares. Aqui na Paulista, ontem, aconteceu isso de novo. Quer dizer, ele não vai resolver nada. Quer dizer, eu acho que o importante seria aprofundar a discussão. Exatamente. E, enfim, ir a fundo mesmo, informar melhor a população de tudo o que está acontecendo. Eu acho que isso seria para que até a gente possa escolher melhor nas próximas eleições e tudo mais. É isso que a gente precisa fazer, né? Agora, isso causou um constrangimento muito grande também no próprio Faustão, né? Exato. Que ficou justificando a cada cinco minutos que o Zé de Abreu já estava marcado com dois meses de antecedência, que não foi colocado ali para justificar o que aconteceu. Então, ele quis deixar isso muito claro, apesar de que muita gente não comprou essa informação. Tem gente desconfiando que a Globo mexeu os pauzinhos ali para que ele pudesse... Até porque o Zé de Abreu é um dos grandes atores da Globo hoje, inclusive, está concorrendo ao Prêmio M Internacional. É um dos grandes fazedores de audiência. É, pelo Gibson, que ele fez na novela, que era o pai da facção e que ele declarou, inclusive, que era baseado no Fernando Henrique Cardoso, né? Então, na vida do Fernando Henrique, a relação dele com a dona Ruth e tal. Então, quer dizer, é complicado, né? É lamentável. É, lamentável. Eu acho. É a palavra final que eu sou sobre essa história. Acho que violência nunca é bacana, né? Nunca. E olha... Nem verbal, nem... É, não, acho que não leva a nada esse tipo de coisa, né? Eu acho que aprofundar a discussão é que leva a alguma coisa. Bom, depois de ser afastado na Record, Geraldo Luiz negocia com a Rede TV. É, depois de ser suspenso pela Record, por ter feito críticas à emissora no ar, né? O animador Geraldo Luiz pode estar negociando o contrato com a Rede TV, que precisa para um animador, que está precisando um animador para o domingo, né? Tudo porque o profissional foi visto nos bastidores do canal na última sexta-feira, conversando com Elias Abrão, irmão da Sônia Abrão, que hoje é o superintendente artístico da emissora. E com o vice-presidente Marcelo de Carvalho também, né? Vale lembrar que o vínculo do contrato de Geraldo com a Record vai até o fim desse ano. Rumores dão conta de que os advogados da Record já estão analisando o contrato dele. Geraldo Luiz não fez tanta falta no ar, no domingo show, porque o programa ficou em primeiro lugar durante um bom tempo, concorrendo inclusive com o Superstar da Globo e venceu o Superstar da Globo, né? Coisa que às vezes com o Geraldo não acontecia. Então, talvez, até pela marca do apresentador mesmo, ou talvez pela novidade que o Luiz Bat representava, assim, no ar, vou ver o programa do Geraldo, de repente não está o Geraldo, às vezes essas pessoas param e ficam olhando, é, o que aconteceu e tal, né? Muita gente podia não estar informado, então, quer dizer, muitas coisas explicam, mas, de qualquer forma, a Record venceu a Globo aí durante alguns minutos e ficou muito feliz com isso, né? Então, não fez falta o Geraldo, né? Então, vamos ver o que é que vai dar essa história aí, né? E você cantou a bola semana passada, né? Eu falei, olha, ninguém fala mal da emissora no ar se não está, né? A não ser que seja ingênuo, né? Então, o caso, o Geraldo não é, né? A gente sabe disso, né? E, vai o Sincerrado. Bom, boa sorte para ele, se for um novo caminho, um caminho melhor, né? Se é o que ele está buscando, boa sorte, a gente deseja o melhor. E olha que coisa curiosa, semana passada a gente falou, aqui da briga de pai e filha, autores da novela Velho Chico, a saída da filha do Benedito Cui Barbosa, né? A Edilene Barbosa, a Edmara Barbosa, desculpa, da escrita da novela, né? E ficou só o neto e o avô. E agora, né, a gente está vendo aí uma briga entre o Valsir Carrasco e a Maria Elisa Berredo, que assinavam juntos a novela Itamundo Bom, que é um dos grandes sucessos da Globo hoje, né? Eu imagino até que eu saiba por que foi. Porque teve uma cena de um casamento que foi desfeito, logo em seguida teve uma guerra de bolos na festa de casamento que não tinha mais sentido, né? E aí, na mesma semana, teve um outro casamento desfeito, da Rosi Campos, lá com o Mauro Mendonça, que a mulher, ele era casado e tal, e aí teve uma guerra de bolos na festa que não houve também. Quer dizer, uma repetição triste, né? Ali foi um erro de dramaturgia terrível. Eu não sei se foi por isso, mas houve uma briga feia entre o Valsir Carrasco e a Maria Elisa Berredo. E aí, tiraram a Maria Elisa, ela deixou de ser autora já nos créditos da novela essa semana, já não aparece mais o nome dela. Então, vamos ver o que... Chato, porque eles faziam, parece que uma dupla já há algum tempo, o Valsir Carrasco e ela, né? E eu não sei qual dos dois que era o melhor ali, porque a novela está muito divertida. A gente vai perceber agora com o tempo. Será que a novela vai perder muito com isso? É, né? Então, vamos aguardar aí, né? Claro que não, né? Então, chato isso, né? Negócio de briga é sempre chato, né? E grande atriz, passa por cirurgia, minha amiga maravilhosa e grande atriz, Lolita Rodrigues, apresentadora maravilhosa, né? Do Almoço com as Estrelas Inesquecível, do Clube dos Artistas, né? Querida Lolita, que está com 85 anos, passou por uma cirurgia após fraturar o fêmur, né? Um acidente doméstico. Lolita passou por uma cirurgia num hospital lá da Paraíba, cidade e estado onde ela está morando atualmente com a filha, doutora Silvia, né? Porém, desde o último sábado, a atriz já está caminhando, eu fiquei sabendo, mesmo com a ajuda de um andador, e está se recuperando muito bem, viu? Graças a Deus. Então, um grande beijo aí para a minha querida Lolita Rodrigues, viu? Todas as boas energias com ela para essa pronta recuperação. Amado. E Leãozinho, logo mais, eu sei que você tem histórias para contar também, né? Pois é, vou desmentir um animador aí que está dizendo que vai ter um programa novo e que tem uma jurada que já está certa. Mentira, já já a gente fala sobre isso. Voltamos com o Revista Leãozinho. Pois é, olha, eu queria começar falando sobre minha amada Elke Maravilha. Lembra que a gente falou aqui, ah, estão dizendo que ela vai fazer o programa do João Kleber. O João Kleber agora tem uma chamada no ar dizendo que ele mudou a imagem, como você nunca viu na rede TV, porque ele só fez programa de baixaria na rede TV, então eles querem mostrar que ele é aquele que na Globo fazia o cassino do Chacrinha e tal, entendeu? Agora, aí eles estão insinuando o tempo todo que a Elke Maravilha está certa no júri do programa. Então eu liguei para ela para saber que a Elke falou assim, olha, de jeito nenhum, mas eu nunca faria esse programa, nunca faria nenhum programa imitando o Chacrinha, né? Eu falei, eu achei estranho, porque na época que o Chacrinha faleceu, pediram para a Elke apresentar o programa no lugar dele, ficar com o programa, né? Continuar com o cassino. E ela não topou, e ela não topou nunca que chamaram para fazer júri e tal, de programas parecidos com o dele. Então eu achei estranho que agora ela fosse aceitar justamente o João Kleber, que eu imagino que, né? Então ela disse que não, de jeito nenhum. Não é verdade, então. Não é verdade. Tá desmentindo. Tá desmentindo. Globo reformula o video show. A Globo, na semana passada, chamou a Suzana Vieira para fazer uma participação lá, e o programa subiu de audiência, ficaram em primeiro lugar, coisa que eles não ficavam há muito tempo, né? E aí, então, deram acho que 12 pontos e tal, aí resolveram contratar imediatamente a Suzana Vieira para apresentar o video show. Não que ela vai ficar todos os dias, ela vai se revezar com os outros apresentadores. O que é legal dessa história não é nem que a Suzana Vieira ficar, porque parece coisa assim de desespero, né? Ah, ela deu 12 pontos, então bota ela lá. Mas eu achei que legal, vai ter um rodízio. Então, o chato do Otaviano vai entrar no rodízio junto com o Rafael Cortez. Você gostou dessa parte? Essa parte eu gostei. Junto com o Rafael Cortez, que estava ótimo apresentando outro dia, esse aí maravilhoso. Ah, ele apresentou o Cortez? Apresentou, foi super bem. Ah, que legal. E o Joaquim Lopes, que também quando apresenta vai super bem, né? Então eles vão fazer um rodízio geral. A menina Maíra, tadinha, jogaram ela numa fria, né? Para ser comparada com a Mônica Iose e tal. E ela, enfim, forçou uma barra para ser engraçada. Acho que se ela fosse ela mesma, ela teria dado certo. Mas como fizeram a limitar ser engraçada, querer ser humorista e tal, não funcionou. Ela teve que ir na mesma pegada que a Mônica estava, né? Exatamente, é. Então, Mônica Iose... Mas a Suzana Vieira vai estar do lado de sempre alguém, assim, né? É, na bancada, ou com o Taviano, ou com o Rafael. E não coloquem alguém que está começando do lado dela, porque ela já falou que não tem paciência com quem está começando. Exatamente, já pensou. E é ao vivo o negócio, ele pode pegar. Exatamente. Ela é uma figura. Gente, deixa eu falar da roupinha rapidinho. O vestido coinage, 3222-6582. E a sandália Roberto Oshiro, 2261-2149. Dá tempo de mais alguma? Dá tempo de mais uma? A Carol Nakamura se despediu definitivamente do Domingão. Agora vai para a novela Sol Nascente, que é a Arigato Amoremiu, parece que é o nome definitivo, né? A próxima novela das seis. Tá bom. Sucesso para ela. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem muito mais que eu fiquei devendo hoje. Beijos, dignidade, já. Uma excelente tarde para você, querido, para vocês também, um excelente começo de semana. A gente volta amanhã às 10h30 ao Vivaço e homenageando esse afro do pop maravilhoso. Tchau, gente.